Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação aqui na cidade de Caicó com o Padre Flávio. Ele é paroco da Catedral de Santa Luzia em Mossoró e integrante em uma comissão que foi formada pela Diocese de Mossoró e pela Arquidiocese de Natal para a possível constituição de mais uma diocese aqui no Rio Grande do Norte. Na verdade, há uma possibilidade de duas dioceses, uma em Santa Cruz e outra em Açú. E Açú faz exatamente parte da diocese de Mossoró. Padre Flávio, como é que vocês estão organizando? Qual é o pensamento da Arquidiocese aqui do Rio Grande do Norte, da diocese de Mossoró, em desmembrar Açú e que Açú vire uma nova diocese? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os que nos acompanham. Primeiro dizer, dá alegria de participar do programa, desse momento, para compartilhar esse, eu diria, um novo tempo, porque a diocese de Mossoró foi convidada, já havia sido implantada na Arquidiocese de Natal, que é a maior diocese. A província do Rio Grande do Norte tem três dioceses, né? Duas dioceses, Mossoró e Caicó, e a Arquidiocese de Natal. A Arquidiocese de Natal é muito grande. E Tom João Santos, o arcebispo, quando assumiu, já preocupado com esse trabalho de evangelização, do melhor atendimento pastoral às comunidades, ao povo de Deus, já de cara propôs um estudo, né, para que se possa levar à Santa Sé essa possibilidade de criação de novas dioceses. Há uma configuração, eu diria, bastante clara em relação à Santa Cruz e toda aquela região, né? Depois, ele, há 15 dias, procurou Dom Francisco e propôs que a diocese de Mossoró entrasse na comissão de estudos para ver a possibilidade de se instalar a partir da cidade de Açú, que tem uma configuração própria, todo o vale do Açú e a região salineira flui com mais facilidade para a cidade do Açú e se estabelecesse esse tempo de estudo. E ontem, dia 24, dia de São João Batista, Dom Francisco, então, anunciou quatro padres da diocese que passam a integrar, não são duas comissões, é uma comissão só, né, formada por padres da diocese de Mossoró e da arquidiocese de Natal, em que nós vamos estudar. No caso da sede ser em Açú, a possibilidade inicial é de fazer com que a maior parte dos municípios e das paróquias seja da arquidiocese de Natal, né? Porque Açú está vizinho a Mossoró, então já esbarra, eu diria, na cidade-sede aqui. Mas há pelo menos cinco municípios e quatro paróquias de Mossoró com possibilidade de passarem para uma nova diocese. E, portanto, como eu disse, as demais cidades e municípios virem da arquidiocese, como, por exemplo, toda essa região de Lages, João Câmara, Macau, tudo isso passar a se integrar à nova diocese, no caso, com possibilidade de ser sede em Açú. E isso vai, agora, começar a ser um estudo em que nós, padres, vamos nos debruçar. Primeiro, a partir daquilo que a Santa Sé vai nos orientar. O Vaticano vai nos mandar as orientações canônicas, o que é que devemos fazer para que o projeto seja enviado e analisado pelo Papa. Era exatamente isso que eu queria que o senhor detalhasse para a gente. Quais são as etapas? Vocês iniciam agora? Leva um tempo? Esse estudo deve ser monitorado pela Santa Sé, pela CNBB também. Leva um tempo? Quais são as etapas? Leva. Ele leva um tempo, mas a comissão já vai se reunir nos próximos dias. Ontem mesmo, instalada a comissão, o Mons. Valquimar, vigado-geral da arquidiocese, já entrou em contato para a gente agilizar a primeira reunião. Então, nós devemos ter um primeiro contato virtual, que é bem mais fácil, e já para definir, eu diria, os primeiros passos. Porque nós teremos que ter um relatório claro da viabilidade financeira, da viabilidade pastoral, da viabilidade patrimonial, da viabilidade do ponto de vista da organização da paró, da diocese. Então, tudo isso nós devemos fazer em forma de relatório e enviar para a Santa Sé junto com o parecer. Aí terá que ter um parecer do bispo de Natal, do bispo de Mossoró, do bispo de Caicó. Nesse momento, Caicó vai ficar certamente com o administrador, já que Dom Antônio, próximo sábado, toma posse em Petrolina. E os três darão um parecer, seguido de um parecer do Regional Nordeste 2, para a CNBB, e são passos. O tempo vai depender também do ritmo de trabalho dessa comissão, porque essa comissão não pode trabalhar, eu diria, de forma irresponsável, acelerar com relatórios frágeis ou lento demais, porque causa também uma inquietação desnecessária na população. Então, eu vou propor que a gente se desdobre em subcomissões para facilitar com o apoio de leigos e leigas que possam nos ajudar na construção destes relatórios. E aí, para que a gente possa enviar bons relatórios, embasados, verdadeiros, para que realmente possam, a Santa Sé possa heregir canonicamente duas de novas dioceses. Então, para que os ouvintes se entendam, é possível que sejam criadas, então, duas dioceses, uma em Santa Cruz e uma em Açú, ou seria, nesse estudo, viável a criação de apenas uma? Ou vai repetir? Não, a comissão já vai partir da ideia de criar duas dioceses. Quem vai decidir se uma, duas ou nenhuma é a Santa Sé. Nós temos como ponto de partida a criação de duas novas dioceses. Claro que pelas redes sociais já começaram a dizer e, por que não, pau dos ferros também, mas isso a comissão não vai se debruçar. A comissão tem um objetivo, porque, se você não define um objetivo, fica mais difícil de trabalhar. Então, nós não vamos ficar atirando para todos os lados. Nós temos um objetivo claro, a comissão foi constituída para criar, apontar, eu vou chamar de apontar caminhos para a Santa Sé criar duas novas dioceses. No caso, Santa Cruz, que seria desmembrada totalmente da área da arquidiocese e de Açú, da área da arquidiocese e da diocese de Mossoró. O senhor falou agora há pouco sobre o pensamento de Dom João, do ponto de vista do pastoreio, de melhorar o atendimento à comunidade. E aí, pensando nesse ponto de vista, tanto Mossoró quanto Natal, do ponto de vista territorial, mesmo, são territórios extensos e isso aí facilita para os relatórios, para a comissão também pensar desse ponto de vista, que essa divisão de territórios facilita, tanto do ponto de vista pastoral, quanto religioso? Eu não tenho a menor dúvida que esse é um gargalo que certamente a Santa Sé vai levar em conta. Quando nós começarmos a traçar para a Santa Sé, por exemplo, a distância do arcebispo para se deslocar de Natal para Macau, de Natal para Ipanguaçu, de Natal para São Rafael, ou seja, você vai começar a apresentar que não é fácil você ter uma distância tão grande com uma população também muito alta. Hoje, você tem a área metropolitana de Natal muito grande, que por si só já deveria ter até bispo auxiliar com Dom João. Então, assim, certamente esse é um dos aspectos a ser levantado, é visando o atendimento para que realmente o bispo esteja próximo do seu povo, senão o povo mal vê o bispo e não só ver o bispo. É a questão da articulação pastoral. Imagine quem está em São Rafael, quem está em Itajá, por exemplo, se deslocar a Natal para uma reunião e muitas vezes uma reunião que dura duas, três horas, você gasta o dobro para ir e voltar. Ou seja, gasta mais tempo dentro do carro do que na reunião. Então, eu acho que tudo isso nós vamos apresentar minuciosamente para que, primeiro, os que vão analisar nas comissões lá no Vaticano tenham consciência dessas distâncias que existem do ponto de vista geográfico e do ponto de vista populacional, tendo em vista que o atendimento à área metropolitana de Natal absorve o arcebispo. Evidentemente, as informações vão chegando aos poucos, vão sendo divulgadas e a população vai tomando conta das notícias. Mas o senhor já tem noção da aceitação da população? A população tem dado uma resposta positiva a essas informações da criação de dioceses, tanto em Açú quanto em Santa Cruz? A população tem aceitado muito bem. A reação ontem em Açú foi de uma forma impressionante, porque Açú já tinha esse desejo há muito tempo alimentado. Então, quando foi anunciado, é muito interessante, porque depois as redes sociais fervem, né? E eu recebia, eu via um comentário e dizia, à medida que era ontem anunciado em Açú, a possibilidade, a instalação da comissão, a cada palavra e a cada anúncio, frase, mais parecia o jogo do Flamengo no final do Brasileirão, né? Era uma euforia, parecia que era um gol, né? Então, assim, eu não tenho o menor dúvida que é um grande momento, a população espera, anseia, né? E eu acho que agora a gente tem a missão de articular todo mundo para se envolver. Eu acho que vai ser, acho que outro elemento importante, o envolvimento da população, porque se a Santa Sé percebe a frieza, né? Da população, aí, com certeza, vai demorar mais, mas à medida que percebe o envolvimento, aí sim. E não tenho dúvidas que Santa Cruz, por todo esse trabalho que vem sendo feito em torno da devoção à Santa Rita, aí é que você também vai sentir o empenho. Com relação à questão de escolha dos bispos para as regiosseses, evidentemente que é um processo já para o final, né? Depois da decisão da Santa Sé, que se pensa na possibilidade de bispos para as regiosseses. sem dúvida, porque há algumas questões que só podem ser feitas à medida em que você tiver a decisão. Então, uma vez que a Santa Sé tome a decisão de criar a diocese, ela nomeia um administrador, que pode ser até um bispo vizinho, que vai exatamente aí verificar as condições, por exemplo, de que dia pode ser anunciado o novo bispo, vai verificar a instalação do seminário para a nova diocese, o número de padres. Então, assim, são questões que serão resolvidas à medida que o processo vai acontecendo. Mas a questão da nomeação é a partir da ereção canônica. Quando cria a diocese, aí imediatamente terá que criar nomear um administrador e, claro, um bispo diocesano. Padre Flávio Augusto, muito obrigado pela participação do nosso sistema oral de comunicação. Parabéns pela iniciativa da Iaçu, de Santa Cruz. Parabéns também pelo trabalho da comissão e mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, fica à vontade. É só dizer que mesmo a diocese de Caicó não ficando nessa comissão, mas vai ser importante, eu acho que a província inteira se envolver, por isso eu agradeço o sistema rural preocupado em fazer essa entrevista, porque eu acho que toda a população interessa a todo o mundo católico, do estado do Rio Grande do Norte. Por isso eu agradeço profundamente em nome da comissão essa entrevista e a gente vai passar informações para vocês para que realmente eu acho que um elemento importante é que a comissão ela não vai trabalhar sobre segredo algum, pelo contrário, ela vai levantar dados, ela vai organizar ações e a população precisa saber disso para se envolver e participar e se sentir agente participativo desse processo. Um grande abraço e muito obrigado, estou sempre à disposição. e muito obrigado, e muito obrigado, e muito obrigado. e muito obrigado,